Olá, você que acompanha o meu site em casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem, eu vou bem demais, com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, pessoal, damos início, finalmente, ao processo de poda de inverno das nossas videiras aqui do meu site em casa. E nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou trazer uma série de dicas e passo a passo, e alguns pontos muito importantes para vocês se atentarem. Super simples, tá, pessoal? Para vocês fazerem poda das variedades de uva comum. Hum, Isabel, Niagara, Niagara Branca, Catalba, Bordeaux, Concorde, e mais uma série de videiras aí, que são videiras fáceis, rústicas, produtivas, e ótimas para você ter aí na sua casa, e são de fácil trato, cultivo e poda também. Então, meus amigos, confiram esse vídeo aqui, que é o primeiro, eu vou trazer mais alguns, tá, porque eu vou separar um pouquinho os conteúdos. No próximo eu trago para vocês como fazer poda de uvas para vinho, tá, uvas viníferas, e também depois eu trago outro vídeo para vocês, como a gente faz a poda aí de uvas finas, de mesa, aquelas gostosas, que a gente às vezes compra na bandejinha no mercado, que vocês também podem cultivar aí na casa de vocês. E depois vai vir, gente, vídeo de enxertia, vai vir vídeo aí trazendo algumas dicas específicas de alguns pontos aí, que às vezes acontece aí no processo de poda, que às vezes você se depara, que aí para a gente poder trazer e aprofundar com mais detalhes. Maravilha, meus amigos? Então acompanha aí, próximos dias vai estar bombando de conteúdo aqui no canal. Então ative o sininho, pessoal, para receber todas as notificações quando eu pintar vídeo novo aqui no YouTube. Manda ver, pessoal, no like, manda ver também lá no campo dos comentários. Mandem dúvidas, mandem sugestões, vamos interagindo bastante, que assim eu posso trazer conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Sem mais delongas, então, vamos à obra. Aqui, então, pessoal, nós temos as nossas videiras, tá? Olha que bonito que fica aí, o efeito delas agora no inverno. Estamos agora, pessoal, começo de agosto fazendo essas podas, tá? Como falei no vídeo para vocês que falo porquê e quando, né, a gente deve podar. Aqui na minha região eu gosto de podar aí na primeira ou segunda semana de agosto, olhando também para a lua, tá, pessoal? Pessoal, preferencialmente eu podo ou na lua minguante ou na lua nova, tá? Então sempre observe esses pontos. E também, olha, pessoal, a previsão do tempo. Veja aí nas próximas duas semanas na sua região se não tem previsão de geada, me der uma queda bruta na temperatura por conta de uma frente fria, para não ter problema de geada tardia, que tem ocorrência aqui na minha região, que pode, quando começar a brutação, pessoal, após a poda, por conta dessa geada, pode queimar a brutação e você ter uma baita de uma dor de cabeça, tá? Então se atendem nesses pontos, se não conferiram, tá no card aqui em cima no vídeo, para vocês verem os detalhes que eu trago aí para vocês. Então, pessoal, como falei naquele vídeo também, né, o porquê podar, as videiras, assim como a maioria das frutíferas, elas têm tendência, pessoal, de dominância apical. O que significa isso? Que a brotação, predominantemente, ela ocorre no ápice da planta, né? Para quê? Para que a planta sempre continue crescendo e assim ela chegue, né, com mais vantagem, vamos assim dizer, sobre as outras plantas, tenha mais acesso à luz solar, à chuva, né, e assim ela cresça mais. Então a planta, ela tem a tendência natural de sempre crescer. Então a planta, pessoal, se você não poda, ela tem a tendência de blotar somente na ponta, tá? Então o que a gente faz com a poda? A gente abaixa a ponta dela para onde a gente quer. No caso dessas uvas mais comuns, tá, uvas de mesa, essas aqui, pessoal, são uvas que dá para fazer vinho, dá para fazer suco, dá para fazer espumante, dá para fazer geleia, dá para fazer doce, dá para fazer uma série de coisas, muitas delas a gente já fez aqui no meu sítio em casa, vou deixar aí a playlist também para vocês, pessoal, é das receitas que a gente preparou aí, as maravilhas que a gente fez aí com as nossas uvas. Então o que que basicamente a gente faz com a poda? A gente renova a planta. Ela está com seus galhos gigantes lá em cima, né? Então a gente vai voltar ela, pessoal, lá embaixo no arame de produção, que é o arame que sustenta a planta. Essa planta eu já fiz a poda para mostrar para vocês como está. Então vejam, seus galhos já estavam todos lá em cima, como as outras ali. Olha onde é que eles estão agora. Essas variedades comuns, pessoal, na espaldeira, tá, que a copa dela é vertical, tá, nesse sentido os galhos crescem, a frutificação vai ficar nessa altura aqui. Eu não posso, pessoal, fazer uma poda longa. Então imagina eu podar com cinco gemas, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, a quinta gema está aqui. A chance, por conta da dominância apical, dela brotar só na ponta e falhar, tudo o resto é muito grande, tá? Isso pode acontecer. E se acontecer, pessoal, é uma dor de cabeça depois para poder reverter essa situação. Aí ela brota só na ponta, só dá aqui, falha tudo, a planta fica pelada. E aí quando chega já ali no arame em cima, você tem que cortar a ponta. Enfim, não vai ter folha o suficiente. E se brotar, pessoal, também mais para trás, a gente não vai ter uma área foliar suficiente. A sua planta vai ficar mal organizada, vai ter muito galho, a copa vai ficar fechada por conta de muito galho e muita folha de todas as brotações que saíram aqui das gemas. E aí, pessoal, abafa a planta, doença fúngica chegando com tudo e vai dar problema para você, tá? Então, espaldeira, pessoal, dêem preferência para poda curta. Uma ou duas gemas, tá bom? Tem lugar, pessoal, em Jundiaí, produtores de Niagra rodada, eles chegam a podar a zero. Ele corta aqui, ó, para brotar na coroa. A coroa é essa parte aqui em volta dos galhos de produção. Então, quando a gente poda curto, isso é chamado de cordão esporonado, porque eu tenho o braço aqui de produção e eu tenho uma série de esporões com uma ou duas gemas. Aqui eu tenho duas, aqui eu deixei só uma, tá? Porque o galho tá fininho. E esse galho eu coloquei aqui, pessoal, por um motivo que se você não sabe, não deixe de conferir que logo eu vou trazer um vídeo falando do porquê a gente deixou esse galho mais longo aqui. Então, não deixem de conferir, meus amigos. Então, pessoal, para essas variedades mais comuns, Catalba, Niágara branca, Niágara rosada, Isabel comum, Isabel precoce, Concorde, Bordeaux, que você faz a condução dela num sistema, assim, de espaldeira, preferencialmente espaldeira alta, aqui ela tem um metro de copa, tá? Do primeiro até o último arame. Você faz rodas curtas, tá bom, pessoal? Uma ou duas gemas, beleza? Não tem segredo, tá? E aí você evita uma série de dor de cabeça. Se você tiver no Y, tiver uma estrutura em Y, aí você pode fazer uma poda mais média, uma poda mista, tá? Você pode fazer uma poda aí com quatro, cinco gemas e já dá legal. Se você tiver na latada por cima, você pode fazer uma, duas gemas, você pode fazer poda aí média de cinco, seis gemas, ou você pode fazer podas mais longas também, tá bom? Mas lembrando, poda longa, pessoal, preferencialmente pra lugar que tem muito frio, ou que você, sendo produtor, você tem acesso a estimulantes de brotação, sionamina hidrogenada e o conhecido Dormex, tá? Que são produtos de uso restrito e a gente não consegue com fácil acesso sendo um produtor caseiro. Então, pra não ter falha, pessoal, na sua brotação, evite uma poda longa, tá? Opte por podas mais curtas, você que é caseiro, uma ou duas gemas, pessoal, principalmente nessas variedades comuns, não vai ter erro. Maravilha? Então, pessoal, vamos lá se preparar pra gente fazer a poda dessa planta aqui. Prontinho. Então, pessoal, o celular já no suporte. Eu tenho aqui, pessoal, a minha cestinha. Nela eu tenho minha tesoura de poda, já amolada e pronta pro trabalho. Tenho, pessoal, também um potinho ali que tem amarril de pão, tenho fita crepe, tenho barbante, tenho algumas coisas que eu vou utilizar pra enxertir, o meu canivete tá ali, tesoura. E isso aqui, pessoal, é um item muito importante, tá? Álcool 70, coloquei nesse frasquinho de desodorante. E a principal dica que eu dou pra vocês quando forem fazer uma poda. Terminou de podar uma planta, pega a sua tesoura, álcool 70, e aí você passa pra próxima planta. Por quê? Se por ventura, a planta que você podou anteriormente, e ela tiver com algum vírus, alguma virose, geralmente ela é transmitida, pessoal, pela ferramenta de poda. Então, você não sabe se ela tá doente ou não, tá bom? Então, podou a planta, álcool 70, você não gasta nem 5 segundos pra fazer isso, você passa pra planta seguinte, tá bom? Quando for fazer poda lá da latada, pessoal, lá da casa dos meus pais, eu mostro pra você, em exemplo, como fazer uma poda mista, ou como fazer uma poda longa, tá bom? Mas lembrando, poda longa, pessoal, só pra lugar que tem mais frio, e pra produtor que tem, pessoal, Dormex, oceanomida hidrogenada, pra estimular que essas gemas, elas brotem. Senão, você pode fazer uma poda longa na sua casa, ele só brota na ponteira, e frustração, sua planta vai ficar gigante, vai só criar galho, quase não vai dar produção, tá bom? Então, pra variedades comuns, pessoal, pra não ter erro, pode ser na latada, no Y, ou na espaldeira. Podou curto, você não vai ter dor de cabeça, tá bom? Uma ou duas gemas. Qual que é o princípio? Primeira dica, olha a planta, no geral, e veja como ela está. Essa planta, pessoal, fiz a primeira poda de produção nela no ano passado, tá? Então, a gente pode observar alguns pontos curiosos aqui, tá? Primeiro deles, aqui na ponta, ele saiu um galho bem bonito, ele falhou a gema de trás, e ele brotou essa gema da ponta, tá? O que eu poderia fazer aqui, pessoal? Eu poderia podar somente com uma gema, tá bom? Então, pra não ocorrer o mesmo problema, de eu podar com duas, e ele só brotar a ponteira, tá bom? Mas aqui, pessoal, eu acho que não vou ter problema com isso, mas mesmo assim, vai, seguro morrer o de velho, uma gema só, tá? Já fiz o corte aqui. Próximo passo, pessoal. Vamos lá, próximo galho. Aqui, eu podei... Aqui em cima, ó, ano passado. Ele brotou a gema de trás, a gema da frente. Eu sempre sigo o princípio de voltar a planta o mais próximo possível do braço principal. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui, ó, cortei aqui, e esse galho aqui, eu vou podar com uma, duas gemas. E quando você for fazer o corte, ó, a gema tá aqui atrás. Ela tá aqui, ó. Eu vou, em ângulo, a tesoura, fazer o corte, tá bom? Por que eu não faço o contrário? Porque pode, pessoal, escorrer seio aqui, se vier uma geada, pode queimar a minha gema, tá bom? Isso não é legal. Beleza? Próximo. Mesma situação aqui, ó. Botei com duas gemas. Ele falhou a gema de trás, brotou a gema da frente. Vou podar aqui com duas gemas. Vamos lá. Aqui, pessoal, ele brotou na madeira velha, tá? Ele vem um broto aqui embaixo, eu vou deixar um só. Prontinho. Aqui, ó, observa qual tá melhor posicionado. Mas aqui, pessoal, tem uma falha, tá? Aqui ele não brotou. Então, o que eu posso fazer? Eu vou podar esse aqui. Porque esse galho, ele vai brotar aqui, eu vou trazer ele aqui, ó. Tá bom? Pra cobrir essa falha aqui. E esse cara aqui, mesma situação. Ó. Ele tá com uma gema aqui. E ele tem outra gema aqui embaixo, tá? Então, preferencialmente, quando essa gema vim, eu vou trazer ela pra cá. Beleza? Aqui. Poder aqui, ó. Uma, duas gemas. Ele brotou a de trás e brotou a da frente. O que que eu vou fazer? Vou podar essa aqui, pessoal, com uma, duas gemas. Esse cara aqui, eu vou tirar fora. Aqui, ele brotou, pessoal, madeira velha. Ó. Uma e outra brotação. Qual tá mais bonita? Essa aqui, ó. Ela tá maior e tá num diâmetro maior também. Então, essa aqui eu vou eliminar e essa eu vou podar com duas gemas. Prontinho. Aqui, pessoal, olha só que situação que aconteceu aqui. Eu deixei dois pontos aqui com uma gema. Ele brotou as duas e brotou na base também. Então, o que que eu posso fazer aqui pra evitar um tumulto? Eu vou tirar esse aqui fora. Pronto. Esse eu vou deixar com uma gema. Esse também, pessoal, eu vou deixar com uma gema ou eu posso deixar esse aqui com uma gema. Como eu já vou deixar esse com uma gema, eu vou tirar esse aqui fora. E vou deixar esse aqui com duas. Feito aqui, então, pessoal. Eu vou remover esses galhos aqui e vou deixar a planta amostra pra vocês verem com mais facilidade como é que ela ficou. Feito aqui, então, pessoal. Já removemos aquele monte de galho que tava aqui, ó. Uma boa parte já tá aqui. Esse aqui eu separei os melhores. Esse aqui eu vou mandar pro amigo meu lá no... Que fica lá em... em Maringá, no Paraná. O pai dele vai pegar comigo essa semana e vai mandar pra ele lá quando for visitá-lo. E, pessoal, aqui, então, feito aqui o nosso cordão esporonado. Vejam já duas podadas. Duas aqui ainda a podar e temos mais várias ainda pra cima pra poder fazer esse trabalho. Maravilha, pessoal? Então, sempre, pessoal, uma ou duas gemas, tá? Poda curta na espaldeira pra essas variedades mais comuns aqui. Vai super bem e não tem erro. Aqui, se a gente contar a gema, tá, pessoal? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze gemas. Aqui, pessoal, a Isabel chega a dar de dois a três cachos por broto, tá? Dois cachos ela não falha. Então, pessoal, aqui vai me dar mais ou menos uns vinte e oito cachos nessa planta, tá? Vinte e oito cachos aí vezes uns cento e cinquenta gramas mais ou menos aí por planta vai dar uns dois quilos mais ou menos se não tiver ruim na conta aqui porque uma hora a cabeça falha, né? Mas é isso aí, pessoal. Esse é o princípio, então. Na espaldeira, optem por poda curta, principalmente essas variedades mais comuns, tá? Uma ou duas gemas. Diego, e depois da poda aí, o que que eu faço? Aguardo ela brotar, mas depois, pessoal, que fizer a poda, você já pode começar a regar se você tiver num período ainda bem seco. Já faz alguns dias aqui na minha cidade que não chove, tá? Então, quando terminar de podar minhas plantas, vou vir com o regador e vou jogar aí pelo menos uns quatro litros por planta até aí começar o período de chuva. Aí, mais ou menos aí, pessoal, uns quinze dias já é pra começar a vir a brotação. Maravilha, meus amigos? Espero que tenham curtido essas dicas, tá? Então, não, vocês viram, não tem segredo, mas o princípio é sempre esse. Recue a planta pra trazê-la o mais próximo possível do braço de sustentação ali, do nosso cordão esporonado. Maravilha? Nos próximos vídeos, então, pessoal, trago pra vocês a poda das viníferas e também, pessoal, depois das uvas finas de mesa. Maravilha, meus amigos? Espero que tenham curtido. Dúvidas, sugestões, manda ver lá embaixo no campo dos comentários. Meus amigos, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui do meu sítio em casa. Tchau, 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 tchau.